Galera, estamos aqui com o Road Redemption, mano, que nada mais, nada menos é o sucessor espiritual de quem? Olha ele aí, ó. Road Rash, véi. Então, eu tô jogando o modo campanha, que aqui me dá alguns objetivos, e o objetivo dessa fase aqui que eu tô, no caso, é eliminar 7 inimiguinhos aqui, ó. Eu posso desde agarrar o cara, ó, pra fazer ele forrar ali, ó. Posso dar bicuda. Gente, quem jogou o Road Rash, quem é da antiga, sabe o que eu tô falando. Esse aqui tem, mano, a única parada que eu não achei até agora foi corrente, mano, mas tem de tudo, tem AK, tem pá na cabeça, ó. Aí já derrubo logo aqui a moto, chuto o cara em cima do carro. E aqui, o carro tá valendo aqui também. Pode ser que ainda não tenha liberado, ó. Vou até botar a marreta aqui agora, ó. Ó, o carro também tá na briga também aqui, mano. Ó, tem a polícia aqui, ó. Já era a polícia, mano. Vambora. Só não fez sentido você, em sexto, brigando com o cara que tava em décimo. Ó, tá, velho, que tá todo mundo aglomerado aí, mano. Então tem que entender, só aceite. Ah, não, é o que eu falei, esse jogo não precisa de fazer nenhum sentido, você precisa jogar esse jogo. Não precisa, é, só... É, porque eu vou jogar o Road Rash, velho. Eu fui jogar pra... Ai, ai! Eu fui parar pra jogar o Road Rash outro dia, mano. A gente fica lembrando dos jogos antigamente, parece que era a coisa mais perfeita do mundo. Mas era uma gole de começar uma corrida. E acabou, velho, sem explicação, sem nada, mano. Ó, a polícia também, ó. Ah, eu fui matar a polícia, olha o castigo. Olha o karma, mano. Olha o karma que que fez, ó. Ih, eu tenho machado. Eu tenho machete. Machetinho, ó. Tô em terceiro, moleque. Tá quase acabando a corrida, velho. Não, 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 não. Não sei nem onde é que é o tubo aqui, velho. Tô em primeiro, tô em primeiro, tô em primeiro. Vou acabar, vou ganhar, vou ganhar. Porra, ganhei a primeira corrida. Então, tipo assim, é estilo Road Rash mesmo, que a gente não lembra de como era o Road Rash. Mas Road Rash era a coisa mais simples do mundo. Era o que começava a corrida, ter que derrubar os caras, pronto, acabou. Bom, vou ganhar a experiência aqui. Mas não precisava mais que isso você se dividiria. Não, lógico, com certeza. Gráficos de última geração, cabelos de modificação. Mas não, mas aquele negócio na época era o que tinha, né, mano. Hoje a gente tem muito mais possibilidades alternativas do que a gente tinha antigamente. Então a gente se divertia com qualquer porra. Mas é um jogo naquela época de... Olha, cara, porque naquela época é a mesma coisa que o gráfico de hoje. Naquela época, aquele polígono pra gente era a coisa mais perfeita do mundo, velho. Entendeu? Essa aqui é a grande questão. O cara tinha um negocinho aqui pra cima de mim, mano. Pô, eu vou agarrar um, velho. Ó, eu vou agarrar esse aqui. Vem aqui, eu quero agarrar um. Ô, caralho, não, não. Pera aí, viado. Eu acho que ela tá me sentando na porrada aqui, viado. Ia ser engraçado se tivesse um moto assim, meio GTA, tá ligado? Porque começasse a vir helicóptero de polícia, tudo, metendo bala, tá ligado? Mano, só sei que a polícia tá aqui sem fazer nada e tá levando. Agora vem gerando aqui, ó. Isso eu não achei estranho ainda, cara. A polícia não tá indo atrás de ti. A polícia não tem culhão de vir atrás de mim, mano. Porra, Ronaldo, tá entendendo? O Road Rash, eu lembro, o Road Rash, eu lembro que a polícia vinha nervosa, mano. Vou dar uma freada aqui e vou agarrar esse aqui, ó. Ó, vamos aqui, vai se por dentro dos outros, ó. Ó, pum, leva ele pra porrada no carro ali. Caralho, tem muita gente aqui, mano. Vai acabar essa corrida aqui. Vai acabar em primeiro? Acabei em primeiro. Outra corrida que eu ganhei. Beleza, eu sou bom? Não. É porque o jogo é assim no começo. Tá no comecinho ainda, tá no mal de campanha. Aqui eu escolho outra ajuda, outra parada que eu conquistei. Aí eu posso pegar, ó. Recovery 70% Health. Beleza, vou dar uma recuperada porque é importante. Vou botar esse escudinho aqui. E vamos pro level 3. O meu objetivo é chegar naquela caveirinha lá. É tentar cruzar o mapa inteiro. E cada... Ó, agora, por exemplo, agora eu tenho que derrubar 9 motos aqui dessa aqui. O meu objetivo agora já não é mais ganhar, não é mais corrida. Agora é... É tipo, é bem arcade, cara. É bem arcade. Esse jogo tá disponível na Steam. Ó, um já foi. Então o meu objetivo aqui, ó. É derrubar 8 nego. Nossa senhora. Esse aqui não dá dinheiro. Esse aqui se eu derrubar, me dá dinheiro extra. É lógico que tem mais motos que são mais bugadas que outras. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Bate, 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 bate. Bate, mano. Aí. Aí. Cara, eu tô de machete agora, velho. Só faltam dois, hein. Só faltam dois da gangue pra acabar. Mas a gente vai pro próximo objetivo. Ele pulou aqui, ó. Hum, vai, vai, vai. Primeiro. Boa. Bom, beleza. Acabei. Acabei. Mais um objetivo. Mais uma missão. Missãozinha que eu consigo. Tá aí, mano. Tô como aqui? Tô nervoso aqui em cima dessa moto aqui. Vou ter essa roupinha aqui e ninguém me derruba. Recover 20 de health. Vou tacar um stickão e vou recuperar tudo, mano. Ó, agora vambora. Aqui é a corrida, galera. Viu que ali é a corrida? Aqui embaixo na esquerda fica o... O meu progresso. Nossa, tá chovendo carro aqui, mano? Forra essa aqui. Tá aqui. Tá chovendo carro dentro aqui dentro da ponte. É sacanagem, viado. Eita, cuzão. O Chiquito pergunta se é Road Rash. Não, cara. Road Redemption. Não, é Road Redemption. Ô, Chiquito. É o sucessor espiritual do Road Rash. Que tá no X. Tá disponível no X. Olha a polícia aí, ó. Olha a polícia imensa. Porque de nada aí. Caralho, mano. Ai, mano. Agora eu porrei. Nossa. Tá chovendo carro mesmo. Tá chorando carro, mano. É o bagulho do cenário. Bota umas dificuldades aí. Puta. Que porra, mano. Eu dei uma... Cara, eu comi muito ali, mano. O lateral inteiro do carro, velho. Ah, de novo. Será que eu tô no turbo agora? Brasei, moleque. Não sei nem mais turbo. Tô em segundo. Pronto. Já derrubei o primeiro. Caralho, tem um caminhão disputando comigo aqui. Viado. Porra, eu tenho que bater no caminhão. É sacanagem, né, mano? Mano, eu disputando com o caminhão, viado. Tá chegando, tá chegando, tô chegando. Tô em primeiro, tô em primeiro. Vai, 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 vai. E ali na frente já, ali na frente já. Vai, 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 vai. Vai. Aí, mano. Consegui, consegui. Mais uma vitória. Cara, será que eu consegui conquistar o... Chegar lá na outra ponta do mapa, mano? E enfrentar o chefão? Vamos ver, vamos ver. Vamos continuar a luta. Ó, tem um colete. Aqui eu ganho mais dinheiro. Aqui eu preciso recuperar a energia. E pegar um coletezinho, velho. Mas eu não tenho mais... Ah, recover 20 health. Tá bom. Vamos recuperar. Ó, vou pegar um C4. Vou botar no lugar da pá, mano. Porque, né? Vamos ter que dar uma reforçada aí no... Olha, meu objetivo agora já fica mais físico. Já são derrubar 11, nego, velho. Morrer. Acabou, velho. O cara me deu a chavada ali na cabeça. Acabou. Bom, gente. Esse é o Rolled Redemption. O sucessório espiritual de... De... Rolled Hatch. Tá disponível na Steam. É... Agora eu não tenho certeza do preço. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer mais aqui pro canal. Se vocês quiserem. Tento fazer essa sequência aí. Tentar chegar numa ponta ou outra. E ver como é que é esse chefão aí. Valeu. É nóis. Valeu. Fui.